Poemas que fazem um resgate da infância vivida no Pantanal de Mato Grosso. Lembranças que tornaram o cuiabano Flávio Ferreira um apaixonado pelo Pantanal. E esta admiração toda está traduzida no livro Paixão Pantaneira, o livro está aqui, que foi lançado este mês em Cuiabá. E para contar um pouquinho para a gente sobre o livro, a gente recebe aqui o autor Flávio Ferreira. Bom dia Flávio, parabéns pelo livro, você também é diretor de teatro. O que te inspirou mais para que você passasse para o livro essas suas memórias? Bom dia Luzimar, agradeço o convite. Paixão Pantaneira são poemas livres que nós fizemos ao longo de dois a três anos. Foi um resgate de memória, na verdade eu nasci em Cuiabá, mas minha primeira infância toda passei no Pantanal. E aquilo sempre me trouxe lembranças que eu pensei que deveria ser resgatado como uma forma de registrar todo esse amor, toda essa paixão que o Pantaneiro tem por aquelas águas, por aquela terra. E alguns poemas foram inspirados em situações vividas por sua família, por seu pai, você junto com seu pai no Pantanal? Isso, é um livro que onde eu tento resgatar justamente essa memória dos meus avós, dos meus pais. Felizmente tivemos a parceria com a editora Entre Linhas e a Secretaria de Educação do município, em que os alunos da Rede Pública de Cuiabá vão receber gratuitamente o livro pela Secretaria de Educação. Então eu tenho que registrar minha gratidão às pessoas que contribuíram, que foi a Iael, a Maria Tereza da Entre Linhas, Dom Pedro Casaldáliga que fez a apresentação. Pois é, Dom Pedro Casaldáliga inclusive fez um texto aqui logo no início do livro, é uma apresentação feita por Dom Pedro Casaldáliga lá de São Félix do Araguaia. Ele generosamente fez, nós mandamos para ele quando ainda estava, era um sonho, ele achou que seria interessante e aí nós estivemos com ele. E as fotos são do Rai Reis de primeira qualidade, então a gente brinca até. Se não prestar os poemas, as fotos e a apresentação do livro a gente garante. Você falou inclusive da tradução, este livro também tem a versão em inglês, a tradução em inglês. É uma intenção sua de que ele também atinja o público que fala o idioma? Exato, a gente entende que pouca coisa do Pantanal é divulgado, né? E essa intenção de fazê-lo em inglês, que foi o Iael que o fez, é para que o gringo, quando vier para a nossa terra, que ele tenha acesso a essas informações de uma forma mais lúdica, não de uma forma roteiramente planejada, mas não, que ele veja como é a alma do Pantaneiro. Porque eu me limitei a traduzir algumas ideias, alguns sonhos, alguns amores que eu vivenciei na minha vida nesse livro. Bem, você é escritor, diretor de teatro, como é que você lida com a arte e essas várias manifestações artísticas na sua vida? Dá tempo de ser ora diretor de teatro, ora escritor? Como é que você divide seu tempo assim, Flávio? Na verdade, o Zimar, a gente vai envelhecendo, vai descobrindo que a gente não é nada. A gente não é diretor, não é escritor, não é nada. Diretor de teatro, a gente faz alguma coisa de teatro, a gente escreve alguma coisa. Então, eu estou procurando, na verdade, aprender com cada uma dessas coisas. E como, felizmente, eu tenho grandes amigos, tenho pessoas que nos ajudam muito a fazer teatro, pessoas que nos ajudam a escrever, eu me limito a ser mais um, para tentar contribuir também com aquilo que a gente faz mais ou menos. E este aqui, o livro finalizado, é um projeto que levou quanto tempo até este resultado final? É, ele foi feito de maneira solta, eu escrevia de dia, de madrugada, quando dava vontade. E aos poucos, como foi tomando corpo, eu comecei a pesquisar. Mas isso coisa de meses, anos? Anos, isso aí foi ao longo de dois a três anos. Aí, quando ele ficou pronto, eu achei que não tinha mais nada para fazer, tinha que guardar na gaveta, porque seria vaidade querer publicar poemas. Mas aí veio uma outra coisa me dizendo assim, sabe, é o momento de resgatar, o Pantanal está abandonado, o Pantanal está invadido, o Pantanal está sofrendo muita violência. Talvez tenha uma forma de grito do Pantanal, e foi aí que nós nos entusiasmamos e fomos atrás dessas parcerias. Algum projeto de transformar isso numa peça, quem sabe, levar para os palcos a Paixão Pantaneira, Flávio? É, já está, depois que se tornou o livro, a gente já está sonhando com um espetáculo, onde a gente vai procurar traduzir isso nos palcos e ampliar mais essas ideias. Em 2013? Eu penso que não, penso que será em 2014, 2013, a gente já tinha feito outros projetos para teatro, e provavelmente será para 2014. Ok, eu conversei aqui com Flávio Ferreira, diretor de teatro, autor do livro Paixão Pantaneira, que foi lançado este mês em Cuiabá. Flávio, muito obrigada por sua participação mais uma vez aqui com a gente, sucesso e um ótimo 2013 para você. Obrigado para você, Deus abençoe você e sua família, muito obrigada. Muito obrigada, bom dia.